Música Nove Estelas, Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa gravado nas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo, que além de exposições de muito sucesso, aberta a toda a cidade de São Paulo e mesmo de gente de fora de São Paulo, também mantém uma série de atividades colocando a ciência e a tecnologia em debate. Nós temos o Sino e Ciência, que traz um filme todo primeiro domingo do mês, com um comentador analisando o filme e as implicações do filme na sociedade ou na própria ciência. E além disso, temos o Nove Estela, programa da TV PUC, que é gravado semanalmente aqui no MIS e que traz a cada semana um convidado especial para debater os caminhos da ciência, da tecnologia e para onde tudo isso está nos levando. Hoje nós temos o querido Salvador Nogueira, que é jornalista especializado em ciência, colunista da Folha de São Paulo, escreve também para o blog Mensageiro Sideral, do nosso Galileu, e foi um dos primeiros livros da Nova Estela quando ela era editora. A gente começou com uma carreira de editora e virou um programa na televisão. Ele é autor de 11 livros, dentre os quais Rumo ao Infinistro, Extraterrestres e Ciência Proibida. Depois você vai falar dos livros. Sócio fundador da Associação Aeroespacial Brasileira, é também colunista da revista científica American Brasil. Ótima revista. E muito bem-vindo, Salvador. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Eu conheci você através, já não é a primeira vez, através da rádio CBN, que coloca, às vezes, a gente está indo dormir meio tarde e tal, boas entrevistas e eu ouvi, então, entrevista contigo e falei, ó, candidato ao Nova Estela e agradeço muito a tua disponibilidade de vir aqui no MIS para gravar conosco. Então, eu queria, no programa de hoje, que você contasse um pouco para nós como é que anda o jornalismo científico, a divulgação da ciência. Nós sabemos, eu trabalho em História da Ciência, dou aula para mestrado, doutorado, professores da rede. A gente sabe que a gente tem problemas aí com a cultura científica. Como é que você vê a situação, você que está militando há um bom tempo na área? Sim, já são quase duas décadas trabalhando com isso e acho que você tocou num ponto central, que a gente tem um problema sério social mesmo, de educação, e boa parte das pessoas não tem o conhecimento básico de ciência que seria necessário para que a gente tivesse, digamos, uma sociedade mais cidadã e que os cidadãos estivessem aptos a participar e a discutir as grandes questões da sociedade. E eu acho que a divulgação de ciência, o jornalismo de ciência, ele entra muito no bojo de tentar dar esse estofo. É meio de improviso porque está tentando tampar um buraco que a educação deixou, mas é um dos papéis fundamentais do jornalismo de ciência, tentar fechar essa distância entre o conhecimento científico e o nível médio de acesso à informação do cidadão. E eu tenho tido experiências muito, muito felizes com a divulgação de ciência, com o jornalismo de ciência. Mas é óbvio que a gente sente que, como toda a mídia em geral, estamos num momento de transformação, né? Quer dizer, a mídia antiga, digamos assim, os jornais impressos, as revistas, estão dando lugar a novos veículos que aparecem na internet. E uma das coisas mais interessantes que estão acontecendo nessa área é que, de repente, em muitos casos, o intermediário, ou seja, o jornalista que fica entre o cientista e o público, ele está começando a... é um papel que está começando a ser assumido, muitas vezes, pelos próprios cientistas. Tem muitos cientistas que estão usando a internet para fazer divulgação de ciência, que é uma outra coisa super importante. E é engraçado como, às vezes, a gente vê um certo preconceito na academia mesmo. Ah, não, mas fulano de tal faz muita divulgação de ciência, ele não está focado na pesquisa, ele está focado em divulgação. E a gente se esquece que, no final, a ciência é produzida para o público, quer dizer, é para a humanidade como um todo. E um cientista se dispor a ser um divulgador é essencial. E a gente vê esse movimento aí, muitos blogs aparecendo de cientistas, de pesquisadores, e que ajudam, de certa forma, o jornalista nessa consolidação do conhecimento diante do público, que é um fenômeno novo, mas é muito bacana. Aqui no Brasil, em particular, eu tive a oportunidade de conhecer, primeiro pela rede, e depois, em eventos e tal, o Miguel Nicoleles, da Neurociência. E foi muito engraçado, porque até eu descobri o Miguel no dia que estava jogando Santos e Palmeiras, ele é um palmeirense roxo, eu sou um cientista roxo, e alguém, de repente, virou no Twitter e falou, olha aí, dois professores torcendo de lados opostos. Daí eu acabei procurando o nome dele, achando, e a gente começou a se relacionar esportivamente no futebol. Mas me chamou a atenção que até no futebol, de vez em quando, o Nicoleles faz um comentário, ou põe um link, que não é exclusivo do futebol. Ele já coloca alguma coisa da Neurociência, da área dele. Então, de fato, você tem toda razão. Quer dizer, a gente tem um fenômeno planetário aí de cientistas que resolvem investir um pouco do seu tempo na rede social e acaba se tornando... Isso você vê, eu achei legal o que você colocou, porque você vê com bons olhos, né? Tem pressão que algumas pessoas devem ver, ah, mas o cara está tomando o meu lugar de jornalista. Como é que você vê isso? Ah, eu acho que tem gente que se sente assim mesmo, mas eu acho assim, em primeiro lugar é o seguinte, não vai ser com a reserva de mercado, não vai ser proibindo esse ou criticando aquele que você vai resolver. E a comunicação, ela é um elemento que faz parte de qualquer carreira, faz parte de qualquer perfil profissional. Então, um cientista que quer comunicar resultados, quer divulgar ciência na internet, eu vejo com super bons olhos. Quando eu saí da Folha em 2006 e fui para o G1, que a Globo estava montando o G1, eu fui para o G1 como editor de ciência e eu fiz questão de convidar vários cientistas para ter blogs e colunas dentro do G1. Um deles foi o próprio Nicoleles, que começou a blogar lá no G1, quando a gente estava montando essa estrutura de blogs e voltada mesmo para pesquisadores. Eu acho que é um movimento super bacana, é óbvio que isso não dispensa o jornalista, porque existe todo um outro campo, que não é o da divulgação científica, mas do jornalismo científico propriamente dito, que vai servir de cão de guarda para o comportamento da academia. Então, se você tem escândalo, por exemplo, de plágio de artigos científicos, se você tem uma disputa de poder dentro de uma universidade por recursos para esse ou aquele projeto, esse é o tipo de coisa que o cientista não vai comunicar adequadamente, porque ele está envolvido no processo. Então, aí sim, o jornalista tem um papel fundamental, na hora de discutir política científica, políticas públicas para a ciência, esse papel não consegue, ele não vai ser dissipado, não importa quantos cientistas você jogue na rede para divulgar a ciência. Agora, o entusiasmo pelo conhecimento e pessoas que estão na fronteira do conhecimento, como o Nicoleles, irem a público tentar contagiar os outros com isso, eu acho absolutamente maravilhoso e fundamental, e é uma novidade de 10 anos para cá, e que eu acho que está enriquecendo muito essa produção e essa perspectiva de como... Eu acho até, não sei se você concorda, até que a gente já passou um pouco aquela, vamos dizer assim, situação no começo, há 10 anos, acho que nem 10 anos, deve ser uns 7 anos, 8 anos, quando começou o Facebook, o Twitter a crescer, eu acho que eu vi, no primeiro momento, alguns jornalistas que eu lembro que falaram assim, não, isso está errado, como você falou, tentando ir contra a maré. E depois, com o tempo, eu acho que eles acabaram... Eu me lembro uma vez que eu estava fazendo uma consultoria na prefeitura do Rio, e no mês de janeiro tinha aquelas enchentes horríveis, que às vezes morreu um monte de gente, às vezes na cidade do Rio, às vezes na serra, e eu me lembro que uma vez eu estava ouvindo uma reportagem de uma jornalista da CBN, justamente, que tinha ficado dois dias cobrindo a inundação na cidade do Rio. Quando ela estava finalmente indo para casa, dando uma descansada, foi 48 horas muito agitada, com muita inundação e tal, ela começa a ver na rede que está acontecendo em Niterói um desmoronamento, que tinha gente soterrada, e que o povo já estava começando a cavar para salvar as pessoas, e daí ela teve aquela dúvida, vou para lá ou será que isso aí é uma boa taia? Claro que ela não teve nem dúvida de que tinha que ir para lá e foi, e cobriu, a mídia chegou junto. Então, eu acho que você entende? A gente superou um pouco aquele início de que as pessoas ficavam jogando assim, não, isso não vai rolar, isso vai uma modinha que vai passar, e cresceu muito essa participação. E esse negócio, essa ideia tua de que há o papel do jornalista na história é muito importante, porque, obviamente, uma coisa é você estar comunicando, que nem eu fazer uma foto tua e falar estou aqui com o Salvador Nogueira, da Folha, do blog e tal, e outra coisa, alguém um dia fazer uma matéria sobre Nova Estela, que já fizeram até uma tese, e uma pessoa, quer dizer, são abordagens diferentes, quer dizer, o que o cientista ou o cidadão coloca no dia a dia é um pouco da fala dele, espontânea, não checada, normal, como a gente vive, a gente não vive checando cada coisa que a gente fala, o que é diferente de vocês, vocês têm uma formação específica. Ele é treinado, ele é treinado para checar e verificar, e esse é um outro desafio que nós encontramos hoje na internet, porque a internet tornou a apuração jornalística muito rápida também. Então, esse desafio de manter a acurácia, a precisão, checar tudo, não chutar, não lembrar de cabeça, verificar cada dado antes de publicar, versus o desafio de ser rápido, de chegar primeiro, que foi muito acirrado pela internet, esse é um dos grandes desafios do bom jornalismo de ciência hoje. Eu tenho a impressão que a imprensa escrita, impressa, tudo é escrito, a imprensa, o jornal, o papel, ele não espera mais o dia seguinte para colocar um furo. Ele já joga no blog dele, a Veja tem blog, a Folha tem, no site dele, a informação quente que ele tiver, porque senão ele corre o risco de esperar até amanhã, muito tarde. Exato, e o outro chegar primeiro, e além do que, a duração do furo hoje em dia também é muito efêmera. Então, mesmo que você chegue no dia seguinte de manhã com a sua notícia exclusiva, ela vai ser exclusiva por 20 minutos, e aí alguém vai reapurar, vai ligar, vai checar, vai publicar junto, vai até citar você, mas logo a mesma informação vai estar replicada em toda parte. Então, as coisas estão mudando muito na produção jornalística. Agora, a gente precisa enxergar, e eu acho que esse é um dos papéis do jornalista repensando aí a sua colocação, é repensar como essas novas ferramentas agregam ao seu trabalho. Não meramente ficar reclamando ou protestando, ou achando que nós temos que nos afastar disso, mas muito pelo contrário. E eu acho que entra muito aí a questão dos diferentes olhares. Quer dizer, o jornalista pode olhar para o mesmo conteúdo, mas o olhar dele, o que ele está buscando, a informação que ele vai depurar é diferente da de um cientista, que pode estar envolvido naquele debate científico em particular, por exemplo. Então, enquanto o jornalista vai ter muita facilidade para transitar entre dois lados de uma polêmica científica, o cientista, por força de estar imerso, não tem essa possibilidade. E isso, no final das contas, só enriquece para o telespectador, para o leitor, para o ouvinte, porque ele vai ter um número de fontes muito maior. Acho que um dos grandes méritos que nós temos dessa revolução tecnológica da internet é multiplicar as fontes que cada cidadão pode ter acesso. E aí você tem uma multiplicidade de discursos, é natural que isso acarrete um enriquecimento intelectual de quem está absorvendo esse conteúdo. Então, eu vejo como uma coisa muito positiva. Agora, não é que não haja o que se discutir. Por exemplo, nas redes sociais tem aquele esquema do algoritmo, que é o computador analisando o que você gosta mais para apresentar mais do que você gosta e excluir aquilo que você não gosta. Esse é um perigo ainda muito novo, mas muito claro, de que nós vamos criar ilhas de confluência. em que todas as pessoas que você vê falando concordam com você e você concorda com elas e parece que o mundo é cor de rosa. Finalmente chegamos em um acordo. E, na verdade, é uma ilusão produzida por esse fenômeno de tentar te entregar mais do que você quer e menos do que você não quer ouvir. Isso é uma coisa perigosa, eu acho, dessas novas tecnologias. Mas eu tenho certeza de que, como elas já estão ficando abundantemente claras, outros mecanismos serão produzidos para tentar contrabalançar isso. E eu acho que, no fim das contas, é um desafio muito interessante esse de como lidar com a comunicação a partir do século XXI com todas essas novidades que estão aparecendo. Eu, particularmente, me sinto bastante estimulado por esse tipo de coisa. Porque a comunicação virou muito mais presente do que era antes. Quer dizer, as pessoas, quantidade de vezes no dia que elas checam informação, se receberam ou não receberam, WhatsApp, agora tem outras redes, mais micro, e outras que vão surgir. Quer dizer, é muita possibilidade de interatividade poucas vezes a gente teve na história da humanidade, provavelmente. Não, e um sintoma muito interessante desse fenômeno é que a gente começa a ter metadiscussões, coisa que antigamente não se colocava. Mas, hoje em dia, o próprio, digamos, a pessoa que está imersa nessas redes, ela já começa a se perguntar como a comunicação se dá. Ela começa a se perguntar por que ela recebe essa informação e não aquela. Como é que as coisas chegam a ela e de que maneira. E essa é uma discussão que sempre esteve presente, mas nunca foi tão transparente para o cidadão médio. Quer dizer, isso é uma coisa há décadas discutida na universidade, mas que para o cidadão médio era simplesmente o ato de pegar um jornal ou de ligar a televisão. Era uma coisa muito mais simples. Ele não discutia o processo por meio do qual aquela informação chegava a ele. E agora, por conta desse bombardeio de informações que a gente sofre hoje de todas as redes, incluindo aí as antigas, os jornais, as revistas e a televisão, mas também incluindo essas novas mídias, as pessoas estão começando a se dar conta. Peraí, como é que funciona isso? Porque para eu me colocar adequadamente nesse novo mundo, eu preciso entender um pouco como funciona. e eu acho isso extremamente saudável. Quer dizer, não existe mais aquele vitimismo ingênuo que a gente falava não, porque a mídia manipula, porque não dá mais. Não dá porque o cidadão já sabe como funciona. Ele está entendendo como funciona e aí ele pode escolher as fontes. Eu acho isso extremamente saudável. E voltando um pouquinho à ciência, você está no jornalismo científico também há décadas? Sim. Como é que você pessoalmente foi embalado para a ciência? Eu não tinha tanta convicção de jornalismo quanto eu tinha de ciência. É mesmo? Eu sempre gostei de ciência desde moleque e apaixonado por astronomia, Carl Sagan, enfim, Cosmos e por aí vai. Minha primeira lembrança de astronomia é a passagem do Halley em 86, eu tinha 7 anos e para mim foi extremamente marcante e sempre me senti muito atraído por esse tema. Mas é aquela coisa, você vai estudando, vai chegando no ensino médio, precisa escolher o que você vai fazer e muitas vezes você não tem a convicção. Então, eu escolhi o jornalismo meio pelas opções que ele me daria no futuro, assim, como se eu não estivesse me comprometendo com o tema de antemão. Escolhi o jornalismo e falei, bom, aí eu vejo para onde eu vou depois. sempre tive muito gosto por comunicação, então foi uma escolha meio natural e aí tive uma oportunidade, trabalhei 3 meses na Folha Online e já tive uma oportunidade de entrar na editoria de ciência da Folha. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, bom, daqui eu não saio mais porque é isso que eu queria fazer. Me encontrei e isso foi em 2000, então quer dizer, nós já temos aí 16 anos que eu estou trabalhando com o jornalismo de ciência e realmente me realizo muito. Você cobriu o bug do milênio? Cobriu o bug do milênio, aliás, eu me lembro, aliás, o bug do milênio foi curioso porque eu estava na Folha Online na virada de 99 para 2000. Então, era a cobertura online do bug online, supostamente, que felizmente não aconteceu. Mas, claro, havia muita conversa de um colapso. Eu sempre brigo, que eu tenho alguns alunos aí de mestrado, doutorado, que estudam a virada do 19 para o 20. E a virada do 19 para o 20 teve coisas assim, era o começo da relatividade, mecânica quântica, tudo. Teve um programa que se chamava o programa de Hilbert, grande físico, matemático, tudo, que ele colocou uns pontos para o século 20. E alguns deles deram em algumas coisas super importantes, principalmente em lógica. fundamento da matemática e tal. E eu falo, imagina, a gente virou do 19 para o 20 com um matemático que escreveram um programa de 24 problemas para serem resolvidos no século 20. E a gente virou do 20 para o 21 com um bug que nem aconteceu e que deixou todo mundo nervoso. Eu digo assim, a gente, eu vi uma, vamos dizer assim, aquela virada anterior foi mais privilegiada, eu digo do ponto de vista de profundidade dos problemas. Eu acho também que tem um lance cultural importante, porque você sai do século 19 para o 20 é aquela expectativa de um século de maravilhas, um século de Júlio Verne, um século de Ed Wells e o século 20 para o 21 já tem uma outra toada. Quer dizer, quem estava olhando para o futuro tinha uma visão muito mais distópica, muito mais catastrofista do que na virada do 19 para o 20. Então, acho que essa influência cultural, ela também tem um impacto na perspectiva em como os pensadores, os cientistas, os filósofos estão olhando para o século vindou e como se dá essa transição. Eu acho bastante icônico o fato de a gente começar o século esperando uma tragédia informática. Foi, foi. Que é justamente isso. Tudo sendo informatizado. Exato. Era aquela perspectiva, não, tudo bem. Inventamos os computadores, eles funcionam, eles estão na vida das pessoas agora e aí vai pipar. 9, 9, 9, 9. No dia seguinte, esquecemos dessa virada. Exato. E é muito... E eu acho assim, o ser humano parece estar sempre à procura de momentos de virada. Ele está sempre nessa expectativa. Eu brinco que as pessoas estão esperando o fim do mundo desde quando começou. Elas estão falando, bom, está vindo, está vindo. E a chance de vir amanhã é muito baixa. Então, as pessoas têm que relativizar um pouco, mas eu tenho a impressão que é uma coisa que está imbuída de nós mesmos, essa sensação de que a gente precisa de começos e fins. E talvez esses ícones de virada representem um pouco isso, essa nossa necessidade por novos começos. Sem dúvida. E a virada do milênio, agora século, milênio, sempre acaba pelo menos virando um tema, um tema forte de atração. E você sente, como você sente nesses 20 anos a, vamos dizer assim, a ciência no Brasil? Puxando um pouco a questão de política científica, você que acompanhou? A ciência no Brasil nos últimos 20 anos deu uma guinada importante. Quer dizer, nós tivemos uma expansão, sobretudo a partir dos, ali, 2003, a partir do governo Lula, principalmente. A gente teve um aumento substancial do número de universidades públicas. Nós tivemos uma perseguição cada vez mais agressiva àquela coisa da inovação, quer dizer, de transformar o conhecimento acadêmico em patentes, em produtos, em novas indústrias. E existe esse foco muito grande. Esse já vem até um pouco antes do governo Fernando Henrique, que já tinha essa ambição. e, aos poucos, ao longo dos últimos 20 anos, a gente teve uma construção bastante robusta do nosso sistema de ciência e tecnologia, ou seja, das organizações e universidades e grupos de pesquisa, né, cada vez menos centralizados, ainda muito centralizados no eixo Rio-São Paulo, mas cada vez menos centralizados, e um aumento, um salto de produção científica brutal. número de artigos, número de citações, tudo cresceu e cresceu significativamente. Agora, nesse momento em particular, estamos num soluço, né, porque houve um corte de financiamento com os contingenciamentos do orçamento federal e ainda uma dependência muito grande do próprio governo federal para fazer o sistema de ciência andar, quer dizer, os estados, novos fora, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, tem muita dificuldade de promover, Exato, de investir em ciência, então a gente teve, tem aí um momento de soluço e o grande desafio que nós temos é transformar esse primeiro aumento que foi de quantidade de produção em qualidade. Então, esse, digamos, é o desafio que nós temos daqui para frente, é de como transformar esse aumento de produção, o aumento no número de doutores, o aumento de grupo de pesquisas em pesquisas realmente de primeira linha que dêem a liderança ao Brasil de algumas áreas de pesquisa. Nós temos em algumas delas, notavelmente em agronomia, onde a Embrapa realmente é de classe internacional o trabalho que eles fazem e o desenvolvimento de pesquisas que eles realizam ali. Mas ainda são... E atingem resultados palpáveis. Exato, palpáveis e que não tem paralelo no mundo, assim, em que a gente se coloca numa situação de liderança. Agora, precisaria ter esse mesmo tipo de desempenho em outras áreas. E uma coisa em que o Brasil ainda esbarra muito e que é muito difícil é o desenvolvimento científico em áreas experimentais. Por ausência de recursos, quer dizer, fazer teoria é muito mais barato do que fazer experimentos. E pelo alcance que a ciência está ganhando com esses grandes experimentos, então, grandes observatórios astronômicos, grandes aceleradores de partículas, isso dificulta um pouco o desenvolvimento no lado experimental. Mas mesmo assim, a gente está cultivando várias parcerias internacionais, a tentativa de colocar o Brasil no ESO, no Observatório Europeu do Sul, que é uma infraestrutura, a melhor infraestrutura do mundo para astronomia, a tentativa de incluir o Brasil no CERN, que é onde... O LHC. Isso, onde está o LHC, o maior acelerador de partículas do mundo, se bem que os chineses já estão dizendo que vão fazer o maior. Então, por enquanto, esse é o maior. Logo, logo, os chineses vêm aí. A gente teve só aquele professor brasileiro que estava lá quando descobriram os bósons. O Rosenfeld, talvez? Rosenfeld, Rosenfeld. muito interessante, muito interessante. E ele escreveu um livro, sobre isso. Foi o CERN da matéria. Exato. Foi daí que eu descobri ele também pela mídia e trouxe ele aqui. Foi uma entrevista muito boa, uma boa repercussão. E mostra, é um exemplo bom de como o Brasil está entrando nessas grandes colaborações internacionais e está participando ativamente desses trabalhos que realmente chamam a atenção do mundo. e o desafio agora daqui para frente é a gente conseguir assumir lideranças nesses grupos. Não apenas ter uma posição mais periférica, mas ter uma posição central em algumas áreas como agronomia a gente consegue e em outras ainda precisamos galgar mais. Salvador, eu vou te interromper, o tempo da TV voa. O Nova Estela está chegando ao final. Tivemos com Salvador Nogueira, jornalista especializado em jornalismo científico e que nos colocou muitas questões interessantes em relação à tecnologia, em relação a essa questão importantíssima de fazer esse jornalismo da ciência e trazer para o público o conhecimento do que acontece no mundo da ciência. O Nova Estela se despede esperando contar com a sua participação no próximo semana no mesmo horário do mesmo canal ou no YouTube com mais de 160 programas gravados todo o tempo. O Nova Estela Transcrição e Legendas Pedro Negri